Olá, meu povo lindo do canal Céu de Virgem, sou Martina Mshakov, estou aqui para trazer essa mensagem da espiritualidade para você, virgem, você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, no signo de virgem, você que está lidando com virgem, gratidão a todos vocês, vamos embora aqui, se inscreva no canal, deixe seu joinha, se você quer conhecer meus outros canais, estão aí abaixo na descrição do vídeo, fala para virgem, fala para virgem, 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 E vamos para a gente complementar essas informações aqui. Quero saber o que é a deusa do merecimento, é que você vai ganhar um presente, viu virgem? É algo material aqui, algo material está chegando aqui para você, não vejo do que diz respeito aqui. Pode ser até relativa aqui a herança, pode ser um dinheiro relativa a herança também, tá? Pode ser que vocês venham ganhar alguma coisa relativa a venda de uma casa, um apartamento, um dinheiro, oitê está chegando, ou você venha ganhar até uma casa, um apartamento aí. Pode ser um carro também, ou vocês venham a ser contemplado no consórcio, tá? Porque eu estou vendo aqui vocês com uma casa, um apartamento, ou um carro novo aí na mão, tá? O que é que a senhora do destino está fazendo aqui? Tem um fim aqui, está previsto na vida de vocês. Tem algo que finda, uma fase que finda, seja num trabalho, uma época, um relacionamento. O que é que finda aqui na vida de virgem? Um romance, um romance, algum romance aí pela internet, um romance escondido, uma, vamos dizer assim, uma... Um triângulo amoroso, né? Tem alguma coisa aí que... Algo em segredo aí, você está gostando de alguém aí também? Você vai deixar de gostar dessa pessoa aí que está gostando em segredo aí, que não contou pra ninguém, tá? Mãe da inocência aqui. O que é que está fazendo aqui na vida de virgem? Olha, virgem. Aqui, aqui está me dizendo que tem uma coisa que está acontecendo em um lugar, também está acontecendo em outro. E você não está vendo, não está enxergando. Você vê que aqui tem um reflexo. O que está em cima está embaixo, ou seja, o que pode estar acontecendo na sua casa está acontecendo na casa da tua filha. O que está acontecendo na casa do vizinho está acontecendo na tua casa. O que está acontecendo em um setor, está acontecendo no teu setor. E aí você está falando mal dos outros, mas está acontecendo na tua casa também. É tipo isso. Você está falando do setor dos outros, mas no seu também está acontecendo. Então, preste atenção, porque está tendo aí uma... Uma ingenuidade aí sua, tá? O que é que a mãe da vida está fazendo aqui? Vai começar uma época de paz aí na tua vida, tá? Uma paz merecida. Início de paz. Muita paz aí. Pai de jai pra você. O que é que guardião dos portais aqui? O que é que é que? Sorte. Sorte trazida aqui pela espiritualidade. Você acessando aí outras... Outras dimensões. Parece alguns fazendo meslade jônica, fazendo magia, fazendo alguma coisa aí. Você, com este acesso aí, você trazendo mais sorte aí pra sua vida, né? Gratidão. Trazendo sorte aqui. Senhor das catástrofes aqui. Tem aqui algo que precisa ser destruído para nascer um novo aqui. Tá? Tem um novo aqui pra nascer na sua vida. Algo novo aí. Mas pra esse algo novo nascer aqui... Tem algo que precisa ser destruído... Ou uma discussão... Ou uma luta... Vira ser... Aí... Travada. Então a gente... Pra querer o novo, pra ir atrás do novo... Precisa lutar aqui. Pra alguns. Pra outros, algo que vem abaixo, que é para o novo poder vir. Tá? Fica comigo aqui. Eu quero lembrar vocês... Que já é agora, dia 15... A mesa radiônica coletiva dos relacionamentos... Que é a mesa de Shiva e Shakit. Vou deixar aqui na tela... Vou deixar aqui na tela, enquanto eu vou tirando as cartas... Essa mesa aqui... Tanto se é para pessoas solteiras ou pessoas comprometidas... Porque ela é a mesa com objetivos. Você que vai me dizer o que você quer com esta mesa. Se você vai querer... Afastar a energia de ex... Se você vai querer... É... Amonizar seu relacionamento... Que não está bem... Né? Você que vai me dizer aí... Vamos ver aqui... O link está aí abaixo na descrição do vídeo... Para maiores informações... Vá no link... E se informe direitinho do que se trata a mesa. Se lhe interessar, você se inscreve... Porque o valor é simbólico. É somente R$ 77,00. O valor de uma mesa radiônica é entre R$ 397,00 e R$ 477,00. Por isso que é simbólico. As vagas são limitadas... Porque já é agora domingo. Se você está vendo esse... Esse vídeo depois de domingo... Não vale a inscrição. A inscrição só vale até... As 5 horas da tarde. Agora aqui virgem ver... O que a espiritualidade quer conversar com você. Aqui não vai valer para todo mundo... Mas essa leitura aqui é atemporal. Que lindo aqui. Que lindo, viu virgem? Poxa, que lindo aqui. Vou tirar logo tudo aqui... Que eu vou falar e tudo melhor para você. Ó virgem... Ó virgem... É... Aqui... Eu estou vendo a chegada de muito dinheiro... Muita fartura... Alguns até vão... Nossa... Parece que vocês estavam amarrados aqui. Parece que a vida de vocês estava amarrada aqui. Parece que era o cármico aqui, tá? Que amarrou a vida de vocês financeiramente. Porque eu vejo aqui que muitos virginianos tinham potencial para ser até milionários. De verdade, milionários. E vocês não entendiam como vocês não estavam ricos, milionários. Porque vocês sabiam que o potencial de vocês era para isso. Mas agora eu vejo que tem uma... Tem uma liberação de karma aqui. E o futuro de vocês agora é um futuro para ter muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Já foi adiado demais... Esta... Vamos dizer assim... Já foi adiado demais... Este merecimento, sabe? Dá para vocês aí tudo o que vocês merecem aqui. Aqui, alguns virginianos vão passar por um período de estresse. Mas logo depois, vocês vão entrar... Num período de paz na vida. Vocês vão ter um estresse. É como se fosse um freio de arrumação. Depois que vocês arrumarem a casa, arrumarem a vida de vocês... Vocês vão viver uma plenitude. Uma paz. Uma paz geral aí, tá? Aqui, muitos saindo aqui de um período realmente de escassez. Esse período de escassez financeira... Esse período... Esse período não... Essa... Essa vida de escassez... De pires na mão... Está bem, está mal... Está bem, está mal... E você não entende... Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não entendo, não entendo... Eu tenho tanto potencial... Por que isso comigo? Olha aqui... Você tendo consciência de que... Você tem um potencial... Isso tudo acaba... Aqui é a carta do carro... Tem um rompimento aqui... Você rompe isso... E é com o sol... Com o florescimento aqui... Que é a rainha de ouros... É... Realmente... É muita prosperidade... É muita partura... Eu diria que... Eu falei que alguns... Já eram pra estar milionários... Alguns podem até ficar milionários ainda... Não digo nem rico... Aqui... Tá? Porque é da natureza de vocês... É da natureza de alguns virginianos aqui... Tá? Glória a Deus... É isso... Pois é, minha gente... Parece que alguma coisa destravou vocês aqui... Destravou realmente... Ó... Destravou... Destravou... Realmente destravou aqui... Facilitou... Vocês cumprirem... Uma missão... Cármica... Uma pagar uma dívida cármica... Sabe? Tipo isso... É isso... Gratidão a todos vocês... Não deixem de se inscrever... Na... Na... Mesa coletiva... De Shiv Shakti... Vai ser domingo agora... O valor... É... Simbólico... 77... O link tá aí... Na descrição do vídeo... Quem tá fora do Brasil... Quem tá dentro... Pode se inscrever também... Tá? Até a próxima... Tchau, tchau!